Olá, eu sou o Robson Ferrinho, coordenador da radioterapia do Hospital BP e também do Hospital BP Mirante Instituto Oncoclínicas. Estamos aqui falando da ESMO 2017 em Madrid. Gostaria de falar não só sobre um estudo específico, mas também com uma tendência na Europa hoje, que é sobre abordagem e tratamento do câncer de reto. Houve uma sessão educacional sobre isso, especificamente sobre tratamento localizado no câncer de reto. E a tendência hoje na Europa, que com certeza vai se estender para o resto do mundo, é fazer cursos rápidos de radioterapia, com apenas cinco dias úteis, os conhecidos short course. E por isso foi apresentado durante a sessão vários estudos prospectivos randomizados fase 3, portanto com nível de evidência 1, mostrando em que ao uso da radioterapia em curso rápido, não foi inferior ao curso longo de cinco semanas associada à quimioterapia. Foi lembrado o primeiro estudo randomizado polonês número 1, que comparou suas duas estratégias e os resultados foram iguais. Houve agora também a apresentação do estudo polonês 2, que usou a radioterapia de curso rápido, seguido de três ciclos de Fofox, seguida a decisão total de imenso reto com radioterapia durante cinco semanas. E o resultado de novo foi de não inferioridade usar o curso rápido. Mesma coisa com o estudo rápido, que usou o curso rápido, seis ciclos de Kapox, seguido de cirurgia. E também veio o estudo australiano, o estudo chinês que está em andamento. Todos eles mostrando que fazer curso rápido de radioterapia no cenário do tratamento neoadjuvante em câncer de reto, dá os mesmos resultados do que você fazer radioterapia durante cinco semanas. Portanto, nós podemos escolher disso. As vantagens de utilizar o curso rápido, ser mais confortável para o paciente, a tolerância é melhor, a toxicidade aguda é três a quatro vezes menor, e você libera o paciente para ter uma quimioterapia mais efetiva para a doença metastática. Porque apenas fluoroimidinas durante o curso da radioterapia longa não é tão efetiva para a doença sistêmica. Por todas essas vantagens, eu vejo isso como uma tendência não só na Europa, também para o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos e também o Brasil. Essa tendência é tão forte que foi mostrado o guidelines da ESMO, e para estádios clínicos T3, T4 e ou N positivo, a radioterapia no cenário neoadjuvante hoje está sendo considerada apenas como curso rápido de cinco aplicações em cinco dias, seguida ou não de quimioterapia, antes da decisão total de mesorreto. Sem dúvida, isso não é só uma tendência europeia, mas também para o resto do mundo.